Refletir sobre a possibilidade de melhorias para o produtor rural no manejo da terra, no aumento da produção e dos lucros na comercialização, além de estimular o senso de comunidade. Esses foram alguns dos objetivos dos eventos realizados em Donlara. Um deles, o Encontro da Família do Produtor Rural, aconteceu no Salão Cultural do Distrito e constou de palestras envolvendo assuntos ligados ao campo. Acreditamos no potencial do ser humano e acreditamos que cada dia podemos trabalhar para sermos melhores. E encontramos na parceria com o sistema FAENG, Senar Minas, essa oportunidade de conversar com o produtor rural. Hoje é um momento muito importante aqui em Donlara, o primeiro encontro dos produtores rurais, da família do produtor rural. Na realidade é um momento que nós trouxemos as mulheres, os produtores, os filhos, para estarmos discutindo um pouco como que é o agro aqui na região. Como é que é quem é da cafeicultura, do pecuário de leite, de outras atividades e como várias entidades que atuam na região podem estar colaborando com o desenvolvimento de Donlara. Nós esperamos que as pessoas saibam que tem várias entidades de braços abertos juntas colaborando para o desenvolvimento local. Por meio de um trabalho comunitário que também envolve órgãos ligados à produção agrícola e de assistência técnica, os produtores rurais de Donlara têm demonstrado cada vez mais interesse em buscar mais desenvolvimento para as suas atividades. Nós fomos convidados hoje pelo sistema Senar, Faheng e Sindicato, para estar presente aqui hoje participando dessas reuniões com os produtores, para avaliar como que o Sebrae, como parceiro, pode estar ajudando e dentro das possibilidades que nós podemos trazer para esses produtores enquanto instituição. Com uma estimativa de 80 a 100 famílias presentes, o que se viu foi um auditório repleto de pessoas que se mostraram bastante interessadas nas palestras realizadas. A gente fez uma previsão em torno de 80 a 100 pessoas de famílias que foram convidadas. A gente sabe que muitos têm compromisso, mas essa é a expectativa que a gente tem aqui hoje. Trabalhar sempre em parceria com as entidades representativas do Homem do Campo tem sido o caminho da comunidade de Donlara para desenvolver e mostrar suas potencialidades. Esse evento é sobre a família rural da região de Dolares. Então esse evento vai trazer para a comunidade, trazer para a família a importância que tem da família daqui da região, ela se estruturar, trazer novas tecnologias, trazer novas questões, tanto na área ambiental, tanto na área de crédito, tanto na área de novas tecnologias, assistência técnica. Fazer da região uma região próspera, uma região mais tecnificada, uma região que vai agregar valor a seu produto, trazer, resgatar a questão cultural, a questão da região, os pratos, a cultura. Então esse encontro está para, vamos dizer assim, trazer para a família essas informações, trazer uma forma de tornar a família mais unida, tornar a família mais conhecedora de conhecimento. O encontro da família do produtor rural e a feira agroecológica, este ano em sua quinta edição, serviram para mostrar que Donlara tem encantos e atrações dignas de serem conhecidas, tanto que o investimento no setor turístico também tem feito parte do planejamento da comunidade. E quando a gente temos um grupo organizado de famílias que está se preparando para receber esses turistas, junto com nós que somos agentes de turismo rural de Caratinga, é muito importante. E com o apoio da prefeitura de Caratinga, isso só tem fortalecido, tanto nós que somos profissionais, como os produtores rurais, como os turistas. E nosso trabalho é isso, gente, sempre unir o povo da comunidade. Então, através desse grupo de pessoas, fomos montando os estandes, né, montando as nossas barracas, cada um com o seu produto, e é um melhor do que o outro, é só coisa boa mesmo. O pessoal de Donlara é muito acolhedor, é um pessoal amigo. O município de Caratinga, através do governo do doutor Huerto, sente muito honrado nessa parceria com o Senar, com o Sindicato dos Produtores Rurais, fazer essa capacitação no distrito Donlara, que é um distrito que produz muito, que tem uma associação muito forte, com viés, inclusive, cultural e do agronegócio. Essa feira vem ganhando cada dia mais espaço, mais adeptos. As pessoas precisam vir, conhecer, porque a força do agro, a gente tem visto isso no Brasil de forma geral, é muito grande. de Caratinga não tem sido diferente.